Olá, meu nome é Eduardo, sou parceiro do Foto Algo Quinto Andar Vou mostrar uma casa aqui na Avenida José Eldorize Em São Bernardo do Campo, aqui é a garagem Aqui é a entrada A casa tem 5 quartos, 4 suítes Entrando aqui temos uma primeira sala Porcelanato, escada de inox Aqui tem um escritório que está fechado, sem chave Subindo mais um lance de escada Temos outra sala Com piso de madeira Passando aqui temos um lavabo Aqui, sanitário Subindo aqui nós vamos para os quartos Aqui temos o primeiro quarto Piso de madeira Passando aqui temos uma suíte Bem ampla, pé direito alto Também com piso de madeira Vamos sair em outro ângulo aqui Passando aqui temos um banheiro da suíte Espelho, pia, box de vidro Chuveiro elétrico Aqui temos uma varanda dessa suíte Subindo mais um lance Temos outra salinha Também com piso de madeira Todo em vidro Passando aqui nós vamos para a suíte Aqui temos a primeira suíte Closet Aqui é o banheiro da suíte Um banheiro, box de vidro Chuveiro elétrico Aqui é o quarto dessa suíte Passando aqui temos a terceira suíte Porcelanato Aqui é o banheiro da suíte Pia, banheira, box de vidro Chuveiro elétrico Suíte aqui tem a amada planejada É a única coisa que fica E aqui a quarta suíte Passando aqui temos uma varanda Da barra social Voltando aqui Banheiro da suíte Alimentado temos a pia Com espelhos Aqui temos o closet da suíte Com armários planejados Espelho E aqui é o banheiro da suíte Box de vidro Banheira Hidromassagem Chuveiro elétrico Vou mostrar a cozinha ali para vocês Passando aqui temos a copa Aqui a cozinha com móveis planejados Armários Balcão em granito Tem espaço para dar uma dispensa Aqui temos a área de serviço Máquina de lavar Espaço para máquina de lavar Tanque Aqui temos o quarto de serviço Aqui ó Temos o banheirinho de serviço Box de vidro Chuveiro elétrico Pia com espelho Passando aqui Temos o quintal Quintal de serviço Paral de roupas Voltando aqui pela cozinha Saindo aqui na copa Temos a área social de churrasqueira Mesa Aqui tem uma área de quintal Embaixo desse deck tem uma quadra E a área de piscina E aqui temos a piscina E aqui temos a piscina Imóvel disponível no site do Quinto Andar Para agendamentos consultar o site ис Roguete Deixa Água Se Se Obrigado.